Com o ressurgimento dos Metroidvania a acontecer graças a Cave Story logo no virar do milénio, o interesse de muitos criadores indie que cresceram em jogar o género aumentou. Se SteamWorld Dig, Guacamelee e Ori assinaram os seus nomes como algumas das melhores e mais reconhecidas séries de Metroidvania da última década, há pelo menos outra que ainda que não tenha a mesma expressão comercial, tem conseguido amelhar uma comunidade de fãs considerável. Essa série é a Mamodora. Criada em 2010 pelo developer brasileiro Guilherme Martins, mais conhecido como Ardine, a série Mamodora conta com 5 jogos lançados e uma sequela espiritual. Os dois primeiros títulos da série podem ser jogados gratuitamente no H.I.O. e os restantes 3, e Minória, podem ser jogados no Steam. Acompanhar uma série como esta é simultaneamente acompanhar o crescimento dos seus autores ano após ano. Olhar para Mamodora Moonlit Farewell, que saiu no final da semana passada, e compará-lo com o primeiro Mamodora é conseguir reconhecer todo o caminho trilhado nos 14 anos que separam os dois lançamentos. Guilherme assume este Moonlit Farewell como o capítulo final da série, e eu iria mais longe. Após ter feito os 111% do jogo e completado tudo, diria que Moonlit Farewell é, em quase todos os aspectos, o corolário editor à série. E digo quase porque existe apenas um elemento onde a quinta e derradeira iteração da série é inferior ao anterior, Reverie Under the Moonlight, que é o quão menos responsivos e pesados são os controles no combate. Este fato é especialmente notório no Roll, que parece ter um delay excessivamente grande entre o pressionar do botão e a ação. Felizmente que este elemento, que para mim é o único menos positivo, acaba por ser suavizado com os avisos visuais dos ataques mais fortes, dos inimigos mais poderosos. Momodora Moonlit Farewell não é um jogo grande e dispõe de 7 biomas de maior exploração, e duas pequenas aldeias, todas elas interligadas ao velho estilo do género. Não fosse o teleporte estar indisponível até ao último terço do jogo, e a grande cidade de backtrack que qualquer Metroidvania pede, e que aqui está presente, e Moonlit Farewell seria até mais curto. Mas o mais curioso da frase anterior é que um jogo como este, que consegui terminar a 111%, com um pouco mais de 10 horas, é na realidade um elogio, e para um jogador completionist como eu, é satisfatório o tempo de entrega para encontrar todos os segredos deste Momodora. A direção de arte deste Momodora é o mais detalhado e bem conseguido de toda a série. O patamar de qualidade da pixel art e dos efeitos de partículas que esta interação nos traz, coloca-o como um dos mais bonitos jogos do género que joguei nos últimos anos. Diria que o único problema que se sente nos detalhes do cenário, e a falta de contraste que por vezes podem ter com inimigos mais pequenos, é que isso é notório apenas se jogarmos no Steam Deck, o que foi algo que fiz em cerca de 80% do jogo. No ecrã de computador ou televisão, todos esses detalhes vibram pela escala e pela sua qualidade, e o contraste existe pela dimensão do próprio ecrã. Momoreinol, a High Priestess da Aldeia da Coho e a nossa protagonista, tem um leque limitado de ataques quando começamos o jogo, que inclui os ataques melee com a folha encantada, um salto simples, um ataque à distância com um arco e a capacidade de nos curarmos com um sino que gasta magia. Sem surpresa alguma, à medida que vamos derrotando bosses e avançando no mapa e na história, vamos ganhar acesso a uma série de habilidades e movimentos que nos vão permitir alcançar novas áreas. Em suma, o Beabah dos Metroidvania. O que diferencia a Momodora Moonlit Farewell mecanicamente e outros jogos é o sistema como evoluímos Momo. O seu ataque, vida e magia podem ser aumentados se encontrarmos como segredos espalhados pelo mapa Lírios, para rezar, no caso do ataque, e Bagas, no caso da vida e magia, que nos permitem tornar Momo mais forte e mais resistente. Para além disso, vamos encontrando Companions, que são espíritos com capacidades diferentes que agem passivamente, seja a curar-nos, a encontrar Luna Shards, a moeda deste jogo, ou a atacar os inimigos. Por último, a utilização de Sigils, o que é na realidade a forma de criar builds únicas adaptáveis ao nosso estilo de jogo. Cada um destes Sigils é uma espécie de carta que podemos equipar em Momo. Inicialmente, o Grimório da protagonista permite apenas ter duas cartas equipadas, mas à medida que avançamos na história, vamos poder equipar até cinco. Esta faceta customizável da build de Momo remete sempre para o combate e para a gestão dos recursos da protagonista, e não afetam a nossa capacidade de atravessar ou alcançar zonas na componente platforming. Para quem gosta de explorar mapas de Metroidvania a 100%, ou a 111%, no caso de Mamodora, há um elemento simples de qualidade de vida que facilita em muita exploração, e impede-nos de andar a fazer pixel hunting, ou encostar-nos a todas as paredes possíveis e imaginárias à procura de salas secretas. Sempre que entramos numa sala, mesmo que não estejamos a ver algum item colecionável, aparece automaticamente um ponto de interrogação, demonstrando-nos que ainda existe um item importante para descobrir. Este aspecto facilitou e muito o ato de colecionar tudo no jogo, e o backtracking que fiz antes do boss final foi sobretudo para limpar o mapa de todos os pontos de interrogação, e dessa forma garantir que iria defrontar o antagonista com o máximo de poder possível. Mamodora Moonlit Farewell tem um enredo interessante, que fecha na perfeição, com algumas dúvidas e questões deixadas em aberto dos jogos anteriores. Segundo os autores, e sou obrigado a concordar, após ter terminado esta quinta iteração, para poderem usufruir ao máximo deste excelente Metroidvania, não precisam de jogar toda a série, mas fazê-lo vai trazer outra camada de contexto, em especial porque os acontecimentos deste jogo ocorrem anos após o final de Mamodora 3. Mamodora Moonlit Farewell é um excelente Metroidvania no ano que se espera ser repleto de jogos do género. É uma excelente forma de fechar o livro numa série que começou com um developer apenas, e acabou com uma equipa pequena sobre a sua orientação a criar o melhor jogo da série. Fãs de Metroidvanias vão ter aqui todos os elementos que reconhecem e seguem no género, num jogo visualmente impressionante, e que é sempre honesto na forma como nos coloca o desafio do combate e da exploração. Fãs de Metroidvanias